Hoje nós vamos trollar a Mikael pedindo dar muitos presentes pra ela. Mas na verdade nós vamos lá no quarto dela pegar todas as coisinhas dela. Será que ela vai prestar atenção e ver que é tudo dela, de verdade? Esse daqui tá parecendo o meu. Nossa, Lu, eu não gostei dos presentes que eu tô com pra ela, Lu. Cadê a minha boneca? Eu não sei a minha outra boneca. Tá lá, cadê? Ela não tá aqui, tá? Eu acho que ela vai ficar meio sem entender o que tá acontecendo, né? Isso vai ser muito engraçado, porque ela vai ficar toda feliz. Bom, eu separei aqui várias sacolas de presentes antigos que eu tenho aqui sempre guardado. E tem muitas sacolas. Então é só a gente pegar as coisas delas velhas, né? Tudo velho. E jogar tudo aqui pra dentro, ó. E são muitas sacolas. Vamos colocar tudo aqui dentro e vamos lá trollar ela. Já estamos aqui no quarto da Mikael e ela ainda não chegou da escola. E eu já vim preparada pra pegar todas as coisas dela, olha só. Vamos já separar tudo? Vamos ver o que a gente vai pegar. Eu acho que deve pegar um ursinho. O que você acha? Você finge que é um ursinho novo? Deixa o ursinho pôr depois. Vamos ver outra coisa. Veja outra coisa aí. Vamos fusticar outra coisa. Um sapato. O que você acha? Não, esse daqui não. Esse daqui ela ganhou recém. Tem que ser mais velho. Eu acho que... Uma roupa? Uma roupa. Essa jaqueta aí, ó. Ela parece uma jaqueta nova. Olha aí. Essa jaqueta. Mas você vai dar com o cabide ou você vai tirar depois? Ah, mas você vai tirar pra colocar no pacote, né? É verdade. Um lacinho. Esse aqui, ó. De panda. Um laço de panda. Ah, esse daqui, ó. Não, o laço eu acho que já tá bom. Não, vai então esse daí também. Esse aqui é bem velho, né? Esse óculos aqui, ó. Bem velho. Ó, tem essa sacolinha aqui, ó. Também, achei boa. Boa. Esse daí é bom. Vamos ver aqui mais. Vamos dar um Mickey aí pra ela também, ó. Um cachorro. O que vocês acham? Dá um cachorro pra ela. Né, Mickey? Gente, o Mickey tá sempre participando dos vídeos, ó. Ele sempre tá junto na sua live. Eu acho uma bonequinha, mas ela não tá aqui. Será que eu pego ela? Ó, quer ver? Já sei. Aqui, ó. Ali é a bonequinha. Aqui é a bonequinha aqui. É essa. É essa. Agora, Lu, tome um doce gusto. Vai ser o doce gusto também. Deixa eu ver aqui mais. Pode ser esse cachorro da Barbie aqui também, ó. Tá aquela boneca ali também? Ó, o cachorro da Barbie aqui. Essa boneca aqui? Tá, vamos pegar essa boneca aqui. Pega a boneca logo. Pega essa boneca aqui também. Eu acho que dá pra gente dar pra ela de volta. Tá. Partiu das roupas. A roupa do aniversário dela. Que a gente saiu pra escolher o vestido, né? Quem não viu, tá aparecendo aqui embaixo o vídeo que a gente foi procurar o vestido pra Micaele, né? Do aniversário dela, ó. Tá aparecendo aí. Tá, vamos procurar mais algumas roupas e a gente já vai lá colocar nas sacolas. Eu vou começar embalando aqui. Essa saia da Micaele que ela usou no aniversário dela. Deve estar até com o cheiro dela aqui. Gente, nós estamos fabricando aqui os produtos, não é mesmo? Então não é mais nada dela. No caso, a gente tá fabricando. Quer dizer, fabricando não, né? É embalando. É. Aí, ó. Você já vai ser mandado embora, funcionário. Já vai ser mandado embora. Mas aí, você tava assim. Ah, já tava assim? Ó. Veio com erro de fábrica? Eu vou pôr assim, enrolado. Ih, de kit. Eu vou pôr essa boneca aqui que ela combina, né? Não, o mais legal de todos pra mim é esse aqui, ó. Porque ela vai achar que ela vai ganhar um novo, mas é o quebrado dela. Ó, bota aqui pra cá. Ó. Aí a gente tira todo o ar. Ó, a gente tira todo o ar. E enrola assim mesmo, ó. Na verdade, esse eu tava pensando em enrolar naquele papel ali, ó. E agora, eu tô pensando o que que eu vou colocar aqui dentro. Eu não sei se eu coloco esse tapa... É, tapa-olho, eu ia falar. Cata-vento. Ou esses... Essas coisinhas aqui de... De cabelo. Hum... Eu vou pôr esse tapa... Esse... Meu Deus, gente. Que isso? Que isso? Tata-ovo. Também, né, gente? É o nome que vão dar pra um chapéu. Cata-ovo. Tá. Embrulhando aqui a minha mortandela. O Diogo já chegou aqui pra me salvar com o durex. Ó, tô até descabelado. Tá vendo? Tô descabelado porque foi difícil de encontrar um durex nessas horas. Mas é isso. Vamos achar aqui a pontinha dele, ó. Encontramos a pontinha dele. Agora vamos passar. Já cola só... Só um pequenininho aqui já era. Não precisa também ter um... Tão exagerado assim. Aí, olha só. Agora eu tenho tudo isso aqui pra embalagem. Eu tô pensando aqui. Eu vou colocar essa boneca aqui porque combina. Só vou colocar ela dentro desse plástico aqui azul e já era. Passar ele o durex em... Embalando a boneca agora. Tem que fazer o vácuo, hein? Como é esse vácuo? Vácuo. Tem que tirar o ar daí. Já vamos separando sacola. Essa daqui também pode pôr aí. Esse aqui também já pode pôr. Só tem que colocar o durex. Tem que ter uma cara também aí, ó. Aqui, ó. Vamos passar durex em tudo hoje. Hoje tudo vai sair durecado. Aí falta só brinquedos e aquela jaqueta ali. Ah, não. Falta mais esses dois aqui do chão. Aí, ó. Presente novo. Bom, turma. É o seguinte. Vamos continuar aqui embalando porque ainda vai ter bastante coisa. Vamos colocar em sacolas assim da Nike. Outra caixa aqui da Adidas. Vamos colocar aqui. Vamos colocar nessa daqui também. A gente vai continuar embalando aqui e já já a gente volta com vocês. E num passe de mágica já tá tudo embalado, tudo bonitinho, tudo no jeito. E eu vou mostrar agora pra vocês, gente, como que ficou todos os presentes. Quem que não ia ganhar? Quem que não ia ganhar? Quem que não ia gostar? Quem que não ia gostar? Ele ganha tudo isso de presente. Eu não ia gostar. A Mikael chegou agora e eu vou lá buscar ela com tapa-olho pra dizer que é uma surpresa. E quando ela vê isso, ela vai ficar bem feliz. Eu vou lá. Vai. Vai ficar muito feliz. Olha isso, gente. Olha o tanto que a gente embalou aqui, ó. Tá tudo... Só isso aqui que não tá embalado. De resto, ó. Tá tudo bem embaladinho. É isso. A Lu foi lá buscar ela e agora é só a gente esperar. Bom, a Lu foi lá com venda-olhos, né? Então, a hora que a Mikael chegar aqui, ela vai estar com os olhos todos vendados. Ela não vai saber o que vai estar acontecendo. E, gente, o presente de surpresa tá naquela caixa. Aquele lá vai ser o melhor presente que ela vai ganhar, com certeza. Bom, eu tô ouvindo a Luana já subir nas escadas com a Mikael, ó. Chegou, chegou, chegou. Pode entrar. Chegamos, pode entrar. Ô, Mikael. Tá vendada por quê? Tem uma coisa muito legal pra você. Eu gostei também. Uma surpresa. Pera aí. Uma surpresa? Deixa eu passar pra cá, então. Nossa, ela não tá aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Vai, então... Ó, você tá preparada? Você tá ansiosa pra ver uma surpresa que a gente fez pra você? Muitas surpresas. Você vai amar, Mikael. Você não tá entendendo. Pode tirar a venda. Pode tirar a venda. Tô com um presente. Eu amo muito o presente. Tá bom, então eu já vou começar a abrir. Ó, vou falar um negócio pra você. O melhor presente que você vai ganhar nesta noite não são esses presentes aqui. Sabe qual que é? Não. É aquele lá. Não, aquele lá é o último. Aquele lá vai ser o último. Tá bom, então vamos começar com esse daqui da Didas também. Esse aqui da Didas? Não, esse aqui da Didas não. Você vai sentar ali e a gente vai começar a te mostrar, quer dizer, te dar os presentes pra você abrir. Aham. Certo? Certo. Já passou o meu aniversário. Por que que eu tô ganhando tudo isso de presente? Porque você é uma ótima filha. Você merece. Mesmo que faz, né... É, não se comemora só no aniversário, né? Não se dá presente só no aniversário. Todo dia, todo dia que comemora, né? Aham. E você merece tudo isso. Merece muitos presentes. Cada centavo que a gente gastou aqui, você merece. É, você merece todos esses presentes que a gente gastou muito tempo pra ir atrás deles, né? Então é isso, ó. Você merece, Micaela. Então vamos logo abrir? Vamos, vamos abrir, vamos abrir. Tá, a primeira sacola que eu vou pegar pra Micaela ver é essa daqui, ó. Hum, presentinho do bom, hein? E tem coração aqui, muito amor envolvido, entendeu? Hum, presentinho do bom. Calma, Micaela. Nossa. Olha lá, gente. Olha só, olha só. Olha, calma, Micaela. Calma, você acalma, Micaela. Você acalma, vira assim, ó. Bonitinho. Você acalma, ó. Vai com calma. Isso, com amor e carinho. Com amor e carinho. Olha só. Que legal. Que lindo. É uma saia. Isso, acho que ela não percebeu, gente. Olha, que legal. Que legal. Eu acho que a Micaela não percebeu, gente. Olha lá. Que bom que eu tenho outra saia, porque daí eu vou ter duas saias, se eu manchico. Ó, veio meio manchado aqui da loja, mas às vezes é porque fica na vitrina, entendeu? E daí é só lavar, depois você lava, ó. É, é, é. Ó, isso aqui foi bem caro, tá? Cuide. Tá bom. E também qualquer coisa é só trocar na loja, né? É, exato. É só trocar. É. É, é só trocar na loja. Olha isso daqui. Eu trouxe você esse. Ih, tá preparada pra ver o que tem aqui? Tô, tô preparada pra ver todos os presentes. Olha a carinha dela, gente. Vamos ver. Vamos baixar aqui pra ela me escutar, gente. Vamos falar. É uma criatura. Olha! Um kit. Caraca. Ué, Mi, não gostou? Que cara é essa? Não, eu amei muito. Ah, achei que não tinha gostado. Eu tinha um desses aqui desde quando eu tinha há 3 anos, não tinha? Nossa, quer dizer então que você não gostou? Eu gostei, eu amei. Só que daí eu tenho vários iguais. Não, vai. Nossa, mas como que alguém fala isso pra uma pessoa que tá dando presente, né? Eu achei que ela ia gostar de ter mais um, porque esse é bem raro. Não, eu amei muito ter mais um. Esse ursinho aqui é muito fofinho. Esse arquinho aqui também. Tá, então você falou que você tem um parecido? Uhum. Nossa, que coincidência, né? É, qualquer coisa a gente troca na loja por uma cor diferente. Ó, mas você pode ver, ó, tá tudo novinho, ó. Veio com papel manteiga, ó. Esse aqui rasgou aí, ó. Tá tudo novinho, ó. Qualquer coisa é só trocar a cor, né? E daí eu botei igual, só que de cor diferente. É, boa ideia, boa ideia que você deu. É só trocar. É, até porque esse ursinho ali é o mais difícil de encontrar. Aí, pronto. Tipo assim, você pode ver que algumas coisas estão meio manchadas e tal. Mas isso é tudo por conta da loja, que tem algumas lojas que não cuidam e tudo mais. Às vezes também fica na vitrine, né? Como eu falei. Na verdade, a gente comprou em promoção. Esses eram os últimos, né? A gente comprou em promoção. Eram os últimos. E cuida do estoque, pra limpar o estoque de uma vez. Por isso que a gente comprou bastante presente, então vale a pena. A peruta até tem diamantes igual a minha. Sério? Nossa, é muita coincidência. É igual a minha, o meu, sabe? Olha aqui, também tá aqui igual eu que ficava mordendo aqui. Nossa, você mordia isso aqui? Vai sem comida, é? Não, eu tava comendo. Oxe, pra que morda o negócio? Só que é porque eu era muito pequenininha, né? Ah, então faz muito tempo que você tem? É? Nossa, então pronto. Agora você ganhou um novo. Ganhou um novo, moleque. Esse aqui é top, hein? Você vai mostrar esse aqui, Lu? Vou mostrar. É gigante! É gigante? Deixa eu pôr do lado dela, só pra ver. Olha isso aqui. Maior que a Micaele, quase. Vamos lá, vamos lá, Mi. Nossa, que linda! Uau! Olha, já que é tão de couro. É jantinha uma dessa, já. Ó, cu interna de onça. É, é jantinha uma dessa. Olha aqui, tá até com sujeira igual a minha. Nossa, você não limpa as tuas coisas, não? Ó, aqui também, ó. E a sujeira tá perseguindo você, Micaele. Ó, vamos ter que voltar lá na loja e falar com essa coisa. Pois é, ó, não. Vou voltar lá na loja e vou reclamar, vou levar a Micaele junto e falar, ó. Dei lá a roupa lá pra criança, a criança não gostou, achou ruim. Viu um monte de sujeira na roupa. Que mania, né? Esses caras vendendo tudo sujo, cara. Olha com pelo, meu Deus. Não, mas você gostou, Mi? Bota aí pra gente ver se ficou bom. Às vezes a tua é menor. Não, calma. Bota aí, vamos ver, ó. Você viu aqui que ela tem uma pedraria aqui muito bonita, ó. Olha aqui a pedraria dela, ó. Olha que bonita, ó. Chega a brilhar. Bota aí, bota aí. Vamos ver se cabe em você. Bota aí. Bota aí, tem que experimentar. Ó, deu certinho no braço dela. Acertamos. Ainda bem que você falou pra pegar esse novo. Eu falei, viu? Olha. Que elegância. Gente, comenta aí se combinou com a Micaele. Olha como elegância. Gente, o mais legal de tudo é que a Micaele tá gostando muito dos presentes. Isso é muito bom, né, Lu? Né, Lu? Que isso é muito bom. Ela tá gostando dos presentes, olha só. Agora, pega esse pacotão aqui, Mi. Uou. Uou. Olha só. Pode, deve abrir. Você deve abrir, porque aqui só tem um presente de qualidade. A gente não erra no presente. Olha. Que lindo que vai ter. Vamos ver o que vai ter aí. O que você acha que vai ter aí? Uma sacola de lixo igual a minha. Como assim sacola de lixo? Eu vou fazer cola de lixo. Nossa, e daí? É sacola? Tá acontecendo reciclagem. Ah, é, reciclagem. Agora as lojas estão fazendo reciclagens. Também pra poupar as árvores, né? É, exato. Olha que boneca linda. Uau. Olha só. Legal. O negócio da minha que eu tenho tá até com a sujeira que ela tem. Que legal. Gente, eu acho que a Micaele não tá gostando muito mais dos presentes. Ela tava muito entusiasmada até agora a pouco. E agora ela já não tá gostando mais nada. Mas é melhor deixar aqui do lado, que depois você vê com carinho, assim. Só vai abrindo. Você não gostou da boneca? Essas bonecas aqui é carinho. Essa boneca aqui, ela não vem com essa mancha aqui já. Mas é gêmea da tua, então. Bota de gêmea, Micaele. E é a nova geração. Até com umas manchinhas. Mas é a nova geração. Você não gostou da boneca, Micaele? Eu gostei. Ah, achei que você não tinha gostado. Olha, eu acho que o melhor é você só abrir e pôr ali. Depois você vê. É, não sei que eu ia nos detalhes. Tem muitos presentes aqui ainda, olha. Tem tudo isso aqui, ó. E um pack também. Você vai ter bastante tempo pra aproveitar todos os presentes. O que é que você tá achando estranho, Micaele? Nada, não tá achando nada. Olha esse pacote, que lindo. Calma. Porque é hoje o pijama. Eu já tô usando pijama. Aí, ó. Antes de você abrir esse próximo presente, me diga uma coisa. O que você tá achando dos presentes? Você tá gostando? Eu tô. Tô amando. Tô amando? Ai, que legal, Lu. Assim a gente fica feliz. Porque todo o tempo que a gente perdeu comprando os presentes pra você, não foram em vão, né, Lu? É, e olha só quantos presentes tem. Pois é, olha. Foram muitos presentes. Foram muito din-din gastado, né? Agora eu faço ver? Pode, veja aí, ó. Com todo o cuidado do mundo, toda a delicadeza. Que presentinho é bom, hein? Vou até abrir sem ver o que que é. Olha, sem os olhos. Uou! Um presente dentro do outro presente. O que será que deve ser, turma? Abre aí, abre aí. Nossa, vai, Lu, animação. Vai tocar ele rápido? Rasga-me, rasga tudo. Bora. Sem dó e impiedade. Pode colocar pra lá. Isso. Tá aberto? Nossa, que legal. Ô, Lu, rasgou o pacote na hora que ela puxou. Na hora que ela puxou, rasgou. Ô, Mi, você tá muito violenta aí no negócio. Vai com calma, Mi. Vai com calma. Ué, mas é um acessório que não é dessa princesa. É sim, ó. Vem e fiz a partida. Como é que você sabe? Você nunca viu essa boneca na vida? Vi sim, eu já ganhei essa. Ó, essa aqui vem brincos. Olha só que legal. Não é dessa. Mi, é a nova geração. Minha filha, você não tá entendendo o que a geração tá atualizando. Tá atualizando os bonecos, tá atualizando os presentes, tudo, os brinquedos, tudo mais. Você gostou da nova geração? Não. Próximo presente. Não, esse presente aqui, meu amigo, meu amigo, tá muito tópico. Uma coisa, essa verca aqui não é de... Não, não é não. Não é nada. Você tá confundindo as coisas. Não é nada. Só abra o seu presente e fica quieto. Que lindo. Uou. Nossa, olha essa embalagem. Linda. Essa aqui, a atendente lá falou, eu vou preparar especialmente pra Micael. Será que tem queijo ali? Como é sem queijo, mano? É presente, é presente. Tem que enganar ela. Sim, mas eu tô falando pra Micael. Não fala besteira, não fala besteira. Posso rasgar? Pode, rasga tudo. Isso, rasga. Boa, rasga, rasga, rasga. Boa. Vai, Micael, presentes novos. Uou. Caraca, que presentão. Nossa. É verdade, né? Mas nunca tá ovo. Esse é o número maior, entendeu? Porque o tema é muito pequeno. Aí esse a gente pegou maior. Nossa, que legal. Na verdade, eu acho que foi do mesmo tamanho mesmo, sabe? Mas tá ótimo, tá maravilhoso. Você gostou? Você gostou do catar ovo? Na verdade, não. Esse aqui é a nova geração também, Micael. Nova? Geração. Nova? Geração. Por quê? Segura aqui, vou. Segura aqui. Por que que é a nova geração? Porque não é assim que se usa. É assim que se usa. Ou seja, você não tem um desse. Tá entendendo? É manchado. Onde que tá manchado? Ah, não. Mas manchou na hora que você colocou ali. Manchou na roupa, saiu a tinta rosa. Não. Já posso abrir? Já posso abrir? Já posso abrir? Lógico. Você deve. Você não pode. Você deve. Olha, esse ela gostou. Essa ela gostou. Ela vai gostar. Esse daí, ó. Não, não. Perfume. Outra sacola? De lixo? Não é sacola. Esse daí é a nova geração. Nova embalagem e tudo mais. E mais coisas. É, reciclagem. Reciclagem, exato. Vocês compraram presente usado? Não. Jamais. Jamais faria um negócio desse com você. Porque tá quebrado. Tá quebrado? Ai, quebrou-lo. Como a gente tava vindo no carro, eu tive que amontoar todos os presentes no porta-mala. Então eu acho que às vezes quando eu, não sei, na hora de virar com o carro e tudo mais, às vezes pode ter quebrado, né? Não sei. Sabe? Às vezes foi isso, quebrou. Mas desculpa, menino. Desculpa. Aqui, ó. Tá meio marromzinho, tipo antigo, né? Tá meio raspado também, né? Não. Ele tá soltando às vezes porque bateu, né, Lu? Às vezes bateu e escapou ali, soltou. Mas ele também tá meio marromzinho de tipo coisa velha, sabe? Coisa antiga. Às vezes ficou muito tempo no estoque, Mi. Mi, ó. Olha aqui. É coisa da sua cabeça. E às vezes também. Eu tenho um igualzinho a esse. Pô, Micaela, mas como assim? Você tem tudo, meu? Eu não vou mais te dar mais nada, então. Lu, vamos cancelar tudo isso aqui. Vamos cancelar. Não, não. A Micaela... Não. A Micaela, ela tá falando que tem tudo. Então vamos cancelar. Vamos dar pra outra pessoa, né? Vamos cancelar. Vai que tem aí alguma coisa que eu não tenho, né? Então tá, vai. Abre esse negócio aí. Uou! Nossa, cola de lixo! Nova geração. É, não esquece. Agora é assim que funciona. É. Nova geração. Recicláveis, nova geração. Nossa, um cachorrinho! Olha o nariz dele, tudo branco. É o cachorrinho da Barbie. Nossa, aí. Dá pra pôr ele na motoca da Barbie. Ah, e daí ele vai lá dar o grau. Nossa, aí, pronto. É no grau, grau. A Micaela tá no grau. Tem alguma coisa aqui, né? Ah, essa bonequinha aqui que eu tinha falado que dá pra colocar aqui no negocinho, os acessórios. Acho que você confundiu. Ah, ela confundiu. Ela confundiu. Mas não tem problema. Não, olha aqui. Olha aqui, de verdade, ó. Nossa, Lu, a Micaela é tão ninja que ela conseguiu adaptar a boneca com o outro pé da outra boneca. Não sei, ela é muito boa. Olha. Caraca. Olha lá. Adaptações, Micaela. Micaela, adaptações. Ó, eu vou já te dar o próximo presente aqui. Ou você não quer? Se não, eu posso levar pra lá. Eu quero. Você quer, Lu? Vou dar pra você, então. O presente de dentro também. Uou! Nossa, tá parecendo um pão. Nossa, que legal. Não, esse daí é sério. A Micaela vai amar. Vai, vai amar. Ela tava precisando de um novo. Nossa, que legal. Tá bom. E é alguma coisa, tipo, pra você girar? Nossa, que legal. Não, Diogo, você foi muito rápido com o carro. Putz, quebrou, Lu. Quebrou o fone, meu. Ixi, Micaela, melhor não mexer. Tem certeza que quebrou? Vocês pegaram... Às vezes, desencaixou só, né? Desencaixou ali um pedaço. Próximo presente. Agora é tudo vermelho. A Micaela vai abrir agora a sacolinha. Uou, tome um doce gosto. Nossa, é... É... Eu vi essa cafeteirinha aqui. Você gostou, né, Micaela? É, aparente. Eu me lembro dela. Como ela é aparente? É da família? Uma coisa assim? É a família da cafeteira. Cadê o café ali dentro? O que é isso? Olha, que legal. Doce gosto kids. É, o doce gosto. Gostou? Sim. Sim, é claro que sim, né? Que bom. Você parece meio nervosa, Micaela. O que está acontecendo? Eu não. Não, acho que ia ser sono mesmo. O Diogo vai pegar agora o próximo. Vou pegar o próximo presente. É de tanto estudar que me deu sono, sabe? É, eu vou até dormir aqui. Não, não, não. Vamos terminar. Ah, então tá bom. Então eu vou dar esse presente para outras pessoas. Olha lá, ó. Mas esse você vai gostar muito, 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 muito. Esse aqui é topzera. Peraí, não era pra vocês. Não, eu vou passar esse aqui na frente, ó. Toma. É pra dar. Sim. Vamos lá, vamos lá. Olha, pela cara da Micaela, ela gostou bastante. Nossa, que botão. Essa bota eu queria. Nossa, eu queria muito essa bota. Olha só que linda essa bota, gente. Muito linda. Olha a qualidade do tecido, olha. Aham. Muito bonita. Olha o outro par. Essa sujeira aqui, eu lembro que foi na caminhada que eu fiz numa cachoeira lá de um parque que a gente foi. Não, coincidência, Micaela. Essa bota aí é o novo estilo, entendeu? Estilo boiadeira. É assim mesmo. Deixa eu falar um negócio aqui. A gente tá gravando o vídeo ali e tal. É, Micaela. Faz. Ó, Micaela. A gente tá gravando bem, te dando presente. Não é legal você ficar falando que você já ganhou as coisas que a gente já te deu. Esse daqui tá parecendo o meu. Mas pode ser parecido, Mim, mas não é nada legal você ficar lá falando lá no vídeo. Tá sujo aqui embaixo igual. Mas às vezes é erro de fábrica. Mas esse daí é outro número, não é o mesmo que eu tenho. É o mesmo número aqui. Não é. Que número que você usa? Ô, Micaela, ele tá viajando. Sério? Que número que você usa? Trinta e quatro. Trinta e quatro. Deixa eu ver que número que é aqui. Aqui tá trinta e quatro. Mas me entenda. Essa sujeira é de ficar no estoque. Faz parte. É só passar um paninho. Passa um paninho, cara. Resolve. Entendeu? Agora, no vídeo ali você mostra que você tá gostando. Não fica falando que é coisa que você já tem. Porque não é, Mim. Você tá confundindo as coisas. Ó, Mim. Você deve estar se confundindo. Entendeu? Eu não tô me confundindo. Não, você tá se confundindo. Não pode voltar. Tá, vamos lá. Tá. Voltamos aqui. Voltamos. Lindo, né? Muito lindo. Vou colocar ele aqui pro lado. Esse aqui da... Porque a minha mãe disse que ia ser o próximo. Mas daí foi aquele dali, né? Sim, esse daí vermelho. Já que a Mikari tá falando que ela tem essas coisas parecidas. Depois você pega lá. A gente vai lá, pega com você. E você vai ver que não é nada parecido com o que você tem, Mim. Entendeu? Vai, vamos continuar abrindo aqui. Mas depois a gente vai lá conferir. Rasga. 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 Rasga, Mim. Pode rasgar, Mim. Pode rasgar. Rasga com tudo. Vai. Rasga, Mikari. Rasga. Ei. Uou. Saiu o bebê. Ei. Saiu o bebê. Aham. Nasceu. É, tem uma roupa igual a minha que eu tinha. Mandei fazer. Legal. Pra você ficar com duas bonecas com a mesma roupa, sabe, que você tem, né? A gente pensou nisso. Tem até... É igualzinha a minha boneca, né? A gente deixou ela bem parecida, né? É, tá até com a minha meia que eu tinha colocado na meia. Olha, eu pedi pra mulher fazer... Ah, esse aqui é o kit especial, né, Lu? É. Eu pedi pra mulher fazer igualzinha aqui, ó. Tá até com a camiseta da Mel. Mas eu pedi, acabei de falar pra você, pedi pra mulher fazer igualzinho. Você não gostou? Ó, então vamos parar de dar presente pra mim, cara? Vamos parar. Vamos parar. Vou recolher esses presentes aqui. Para até de gravar. Vou recolher esses presentes aqui, ó. Vamos levar pra lá. Esse daí já acabou, já. Esse daí já acabou. Já acabou esses daqui? Ó. Então tem esse aqui. Então eu vou levar pra lá. Já que você não quer chutar, você vai ter que adivinhar o que tem aqui. Tá, tá. Não. Abre. 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 Olha. Papel manteiga. Que isso. Rasga tudo. Rasga tudo. Olha, tá difícil de abrir. Quando tá difícil de abrir é porque o presente é bom. Olha que bonitinho, ó. Você vai gostar, Michele. Porque aí quando você trazer suas amigas, você vai ter mais. Tá vendo aqui, ó. Com uma fita igualzinha que você colocou, né, mãe? Então pra... Eu comprei mais, né? Pra ela fazer mais brincadeira com as amigas dela. Daí dá pra todo mundo participar. O cheirinho de massinha que tal. O cheirinho bom. Agora vamos para o último presente, Michele. Tá preparado? Este aqui é o presente do ano que você vai ganhar. Mas antes, ó. Me dá um abraço, né? Que eu mereço. Tantos presentes bons. Dá um abraço aqui carinhoso. Tantos presentes que tem aqui de mim, né? Então, Michele. Você pode abrir e ver o grande presente que tem aí. Agora? Pode abrir. Ah, não. Vocês estão de brincadeira comigo, né? O quê? Que isso, Michele? A Lola tá jogando as coisas no chão. Que mal agradecida. Olha o presente aí. Que mal agradecida. É pra você não. Me quero uma juju. Não. Nossa, juju. Não. Vocês estão brincando comigo. Ai, ai, ai. Ah, vocês acham que só porque eu tenho 11 anos, vocês vão conseguir me enganar. tá pegando todas as minhas coisas para fingir que é meu presente ó Diogo você gostaria que eu pegasse aqui ó você gostaria que eu pegasse aqui ó boné do Diogo colocasse aqui numa caixa e já é dele eu fosse lá e fizesse bem assim olha Diogo comprei um presente para você ele ia lá abrir ó ó era o seu próprio boné eu não entendi o que você quer dizer com isso Nossa Lu não gostou dos presentes é muito feio muito feio muito feio então você vai lá no teu quarto provar que a gente pegou a sua é prova então vai lá vai lá prova lá prova lá vamos ver você vai ir lá no teu quarto você vai encontrar as mesmas coisas lá vai quebrar a cara tá querida pode ir lá pode ir lá vai tá tudo lá vai tá tudo lá pode ir calma aí calma aí não vai ter nada para de gritar não tem necessidade é aí você vai encontrar tudo aí aí ó lixo aqui também viu tá tudo aí ó cadê minha boneca daqui hein olha cadê minha boneca cadê minha boneca você não coloca as coisas é quem manda você não organizar direito suas coisas também tem a minha outra boneca tá lá cadê ela não tá aqui tá olha aqui meu forninho ele tava bem aqui exatamente nesse lugar onde ele tá agora lá sabe por que que você não tá encontrando mesmo porque a trollagem nós trolou você você foi trolada nós temos os meus presentes para você foi trolada logo você que eu desculpe jovem aqui vocês estão pegando as minhas coisas Ah Lu deixa ela deixa ela um like se inscreve no canal